Oi, meus amores! Bom dia, bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Vamos cantar a canção do dia? Hoje é terça-feira, vamos lá! Cantemos, felizes, a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a Tia Sheila vai ensinar uma brincadeira muito legal. Eu brinquei muito na minha infância, tá bom? E hoje a Tia Sheila vai ensinar como que se faz. Um pé de lata! Isso mesmo! Vamos precisar de duas latas, tá bom? E vamos contar com a ajuda do papai e da mamãe. Porque nós vamos precisar furar nas laterais. São dois furinhos pra poder passar o barbante e ficar bem firme. E pode decorar como você quiser. A tampinha vai dar o apoio do seu pé. Aqui, ó, pro seu pezinho. Aí você vai andar bem legal. No início pode ser um pouquinho complicado, mas não desiste não, tá bom? Treine! Pode treinar que vai dar certo, tá bom? E aí, gostaram? Vamos fazer um pé de lata e vamos tentar ficar equilibrados aqui em cima? Ah, então tá bom, meus amores. Vou ficar aguardando o resultado, tá bom? Um beijo da Tia Sheila. Divirtam-se! E aproveitem a semana das crianças! Beijos, tchau!